Hoje vai treinar não? Para de pose rapaz! Ah, me pegou no pulo do gato! E hoje a gente vai treinar, vocês acabaram de ver, peitoral. Treino em casa, brabo, brabo, brabo! Vou iniciar pelo fly, pra mim e na minha conseguição os melhores movimentos de peitoral. Estourar tudo né? Deixa eu baixar a música aqui que vocês querem ouvir treino, não música. Ok, let's rock! Fui lá, peguei o peso, peguei o peso, eu tofaria com 30 quilos, tá? Mas se você tiver menos, faz com menos. Ainda bem que eu morri. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dois, nove, dez. Aprova, mas você deixa que eu conto rapaz. Fica mais fácil. É, ficar espremendo pra contar. E pra quem não me conhece, eu sou o Douglas FWM. Seja muito bem-vindo ao canal. Pra vocês que treinam em casa, assim que nem eu. Caiu a presilha, vocês não viram, mano. Ainda bem que eu deixo amarrado aqui. Justamente pra não me machucar durante o treino. Então, esse aqui é chamado de fly. Ou, você pode falar de supino inclinado, que ele vai trabalhar a parte superior do peitoral. Quando eu treino, eu gosto de expandir o peitoral, ok? Na hora que eu subo a carga, eu não bato um peso no outro. Justamente porque não vai ter em fazer nenhuma. Ou seja, você tá fazendo o movimento e perdendo o tempo descansando. Ao invés de você pegar, fazer o movimento como se fosse uma dução. Então, ó, desceu, subiu, desceu, subiu, ó, o peitoral trabalhando, ó. Contínuo. Na hora que você faz isso aqui, isso aqui fica solto, ó. Porque você não tá trabalhando. Mas como tá aqui, ó. Mano, fica brabo, brabo. Bora fazer mais uma pra vocês aprenderem a estourar tudo. Let's rock. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, a última, dez. E aí, tá curtindo os vídeos? Tá curtindo as dicas? Já se inscreve no canal. Compartilha. E dúvidas, cara, faz a melhor coisa. Comenta aí embaixo e pergunta que eu vou trazer sempre. Conteúdos baseados que vocês estão precisando também. E o bom pra mim, né, é que eu vou treinar bastante. Então, quanto mais vocês comentarem, mais treino sai. Douglas, eu não tenho nada que você tem em casa, né? Aqui, galera, é uma igreja de 15, 10 e 5. Improvisei. Amarrei com uma fita aqui. Duas barras soltas. Paguei, na época, acho que 70, 80 reais. Mas, essa madeira aqui, não sei se vocês sabem, existe caçama, né? A galera faz umas... faz as coisas aí em casa, prédio, pá. Joga tudo fora. Eu olhei, fui e peguei. Roda de carro. Que vocês viram treinando. E um tatame, justamente pra não machucar as costas. Quanto que eu gastei em tudo? Basicamente, menos de 100 reais. Ou seja, não existe, desculpa. O resto é criatividade. Aí vocês vão ver uma barra de ferro pra não escorregar mesmo. Dá uma escorregada, galera. Então, bora lá. Pra quem quer treinar aquele fly, agora é a hora. Porque tá esmagando, estourando tudo. E vamos que vamos, mais uma vez, arrebentar. Douglas, eu tô treinando em casa. Posso fazer no chão? Com certeza pode fazer. Só que você não vai conseguir fazer o inclinado, tá? Você consegue fazer o declinado. Se vocês querem prender isso também, já comenta aí. Pera aí, galera. Soltou aqui de novo. E eu não posso arriscar me machucar durante o crédito. Segurança é importante. Sim. Isso aqui sai e cai durante a minha execução. O que pode acontecer é uma perca grande de peso. Pode gerar até uma lesão no meu braço. Porque ele pode despengar pra um lado. E o sobrepeso jogando. Pode até me machucar. Então, também, esse cuidado. Bora lá, mais uma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Eita, que é peso isso aí, hein? Pesado demais, né? E quem curtiu, não é isso? E quer ficar com um peito desse tamanho? O que é que tem que fazer? Se inscrever, né? Ah, já se inscreve, pô. Tanta dica da hora aí. E aí, você curtiu as ideias, pá? Ah, eu tô curtindo, hein? Dá pra ficar com o shape da hora sem desculpa. Fala a verdade. Vou mostrar o peitoral de novo. Como é que fica, ó. Tamanho do pump. E você só treina aqui, né? Só em casa. Treino só em casa. Faz mais de quatro anos que eu não sei quem frequentar uma academia. E perguntar se já frequentei. Já. Antigamente praticava futebol americano. Eu tinha uma necessidade. Hoje, já não tenho mais essa necessidade. Então, eu consigo fazer esses treinos em casa super tranquilo. E pra quem perguntou, vou deixar essa dica bônus aí. Vou tirar aqui o tatame, ok? Pra vocês que perguntaram. Eu sei que é tema pra um outro vídeo. Mas eu acho que é viável trazer pra vocês também. Aqui. Vou deixar um peso. Deixa eu pegar o outro aqui rapidinho. Você vai fazer a mesma variação, é isso? Que eu tô entendendo aqui? Uma variação. Só que ele declinado. Isso pra galera que não tem uma... Uma tábua bonita assim que é minha. Encaixou no lixo. E dá pra treinar pra caraca. Dá pra fazer essa improvisação também. Tá hora, hein? O declinado a gente vai trabalhar a parte de baixo do peitoral, beleza? Então, fui lá, ó. Deixar no ponto aí eu consigo. Movimentar. Vou. Levantar o peso. Ok? Virei. Só que aqui, ó. Vou levantar o quadril. E fazer o movimento. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Peito rasga. A última. Sobe, sobe, sobe. Deis. Acabei. Acabei. Deixar o seu tio mente. É, seu tio mente. Muito delicado. Tá? E é uma variação que vocês podem fazer em casa também. Galera, os treinos que eu faço são indicações, né? Esses treinos você pode fazer em academia. Você também pode adaptar em casa. Pode ser com carga menores. Mas o intuito é treinar. Quanto mais você vai treinando, você vai gerando mais força. Vai pegando cargas maiores. E se desenvolvendo mais os treinos. E pra quem curtiu. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha também. Quando você compartilha essa informação. Você faz mais pessoas. Também treinar assim que nem você. Então sua amiga quer começar a treinar. Compartilha pra ele. Porque essa dica ele podia estar precisando hoje. Se você não compartilha, vai ser uma informação morta. Ou seja, com o básico, eu tô fazendo um milagre. Imagina pra quem tem informação que pode fazer de diferente. Então, compartilha muito, muito. Dúvidas? Comenta aí. E já deixa aquele like. E a FWM é pesadinha. O maior resultado, galera. Olha só isso. Se curtiu? Já deixa aquele like. Estoura.